Discriminação não é só uma questão de cor da pele. Quando você pensa na precariedade do que é ser a mulher negra, nas suas vivências, em todas as relações que as mulheres negras precisam lutar e se ver nessa luta. Todas as vidas negras importam. A vida da prostituta negra importa tanto como do homem negro universitário. Interseccionalidade é um modo de interpretar as consequências da interação de diferentes formas de discriminação. A socióloga americana Patricia Hill Collins esteve na universidade para falar sobre o assunto. Muitas pessoas pensam sobre o mundo através do lento da classe, do lento da raça, do lento da gênero ou da sexualidade. E elas olham em um problema social, por exemplo, e assumem que é causado por essa uma coisa. Por exemplo, a violência, um assume que é causada por either classe, ou raça, ou gênero, ou sexualidade. Interseccionalidade argumenta que essas categorias themselves intersectam ou trabalham juntos e formam um outro em produzir problemas sociais, inigualidade social e os tipos de problemas sociais que estamos lidando com hoje. A palestra marcou os 15 anos do Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente, o Nirema. O evento foi realizado pelos Departamentos de Direito, Ciências Sociais e pela Coordenação de Cooperação Internacional. Antes da palestra de Patricia Collins, foi exibido um vídeo da TV PUC-Rio com depoimentos de fundadores do Nirema. É uma história de muito êxito e que surgiu depois da realização de um seminário de resistência e inclusão em 2002. O Nirema não criou as bolsas. Foi o contrário. A criação do Nirema veio como resultado desse movimento, que era um movimento de inclusão social, mas que é claro que na inclusão social a grande maioria era de população negra. Segundo o levantamento do coletivo Nuvem Negra, dos 1.985 professores da universidade, apenas 86 são negros. E essa situação é recorrente nas universidades brasileiras. A ideia de democracia racial é uma ideia que nunca teve ressonância dentro dos movimentos negros no Brasil. E a gente conseguiu, no âmbito da academia, desde a década de 50, demonstrar empiricamente que isso é um mito, que isso é uma falácia. A criação do Nirema foi uma das iniciativas que ajudaram a começar uma mudança na universidade. O Nirema foi o primeiro núcleo a implementar o projeto de ação afirmativa no Brasil, para acompanhar políticas de permanência estudantil nas universidades. Nós estamos hoje em um evento do Nirema, comemorando 15 anos de um projeto que é muito importante, porque ele trabalha com a questão do afrodescendente, ele desenvolve pesquisa nessa área, e ele é uma das muitas marcas de que a PUC dos anos atuais, já há muitos anos, há 15 ou 20 anos, é muito diferente da PUC de quando eu fui aluno, há mais de 50 anos atrás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL